Quando você vai para a administração, o negócio que levou de 1.500, tem que pagar 3.000. Quando você mete a banheira na cabeça para zungar, o polícia aqui não pode zungar, tem que amarrar a banheira, tem que ir para casa. Eu vou ir para casa, meus filhos vão comer, que eu sou orfã de pai e mãe. Sustento também os meus irmãos que são orfãs, sustento meus filhos. É naquela banheira onde sai dinheiro para comprar medicamento, é naquela banheira onde eu tiro dinheiro para pagar a renda, é naquela banheira onde eu tiro dinheiro quando meus filhos estão doentes e estão que comprar medicamento. Na finalica, o que é que vocês estão a fazer para nós? Para um épa na banheira, porque o povo tem que votar. Onde é que vamos votar agora? Onde é que vamos votar agora? Na finalica, não tem pena com a zungueira. A zungueira é gatuna, a pessoa tem que vender livre, eu não posso vender oprimida, porque o polícia tem que me pegar a força. A semana passada, a gemela, minha irmã, minha irmã foi até na primeira escola, através de zungueira, através de nós que era de 50. Para ali, tirando a primeira escola, tínhamos que ir na rádio. Onde é que está a liberdade do angolano? Nós vivemos no nosso país, nós não somos estrangeiros, esse é o nosso país. Por que vivemos esse sofrimento? Por que esse sofrimento só quer acabar? Se não acabar, então é que ela está vivendo mulheres. Só cidade civil sai às ruas no Ambo e manifesta-se contra a má governação do governo provincial do Ambo, minha família. Além disso, a Ordem dos Advogados em Angola vai iniciar o competente procedimento legal para afastar do cargo o presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Joel Leonardo, amigo pessoal do nosso presidente. É aquele que fez muita coisa ruim, mas até agora permanece no poder. É isso aí, minha família, manifestação e pressão dos advogados angolanos, minha família. João Lourenço, o homem não está apanhando sono. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal, daqui para vocês, o vosso bom registro para mais um novo canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o vosso like, porque é muito importantíssimo. E ativa-se para não perder nenhum vídeo. A Connect Cargo é uma aplicação que pode descarregar no telemóvel. Junto aos fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar, tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, se encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Nós asseguramos os preços mais competitivos do mercado. A ordem dos advogados de Angola vai iniciar o competente procedimento legal para afastar do cargo o presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o Sr. Joel Leonardo. A decisão foi tomada na última Assembleia Geral Extraordinária da Ordem dos Advogados de Angola, realizada neste sábado que foi dia 27 de maio na província do Uambo. Segundo uma fonte da Ordem dos Advogados, o processo de afastamento de Joel Leonardo passará por uma providência cautelar não especificada. É isso aí, minha família. Eu acho que todo mundo sabe que Joel Leonardo, durante os últimos tempos, o homem é acusado de boa de coisa, mas o homem está sempre lá. Não dá para entender, mas o homem está sempre lá. Vamos pensar que o homem fez uma inga, fez uma cumba. Noemora Macombe é mesmo só porque o nosso presidente lhe quer lá. Mas a Ordem dos Advogados disse basta. Não podemos ficar calados enquanto estamos a ver o presidente do Tribunal Supremo altamente corrupto. Não, está errado. Então vamos se movimentar, vamos fazer tudo para afastar esse homem desse cargo. Agora vamos ver se o João Lourenço vai fazer tudo para acabar com esta providência cautelar. Vamos ver. Aí vamos ver mesmo que o João Lourenço quer esse homem a todo custo. Vamos acompanhar este andamento, minha família. Mas quero aqui bater palmas à Ordem dos Advogados. É assim que deve ser. Não podemos ficar calados enquanto estamos a ver o nosso sistema judicial em decadência. Está errado. Ok, família? Enfim, eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. O que você achou? Este domingo também ficou marcado por causa de uma manifestação que foi realizada na província do Ambo, minha família. O que você achou? A população do Ambo desbasta. Pisa ao João Lourenço, minha família. Pisa loutinha Pisa loutinha Pisa loutinha Tá aí minha família Vocês viram aí Os vídeos da manifestação João Lourenço não vai dormir, sabe que o seu homem, os joelhos nados vão começar a lhe encostar na parede mais manifestação repá, se ele apanhar sono vai ser mesmo um sono meio pesado ok, e é assim que devemos proceder gelou não pode ter sono, não pode ter sono pois nós também não estamos a dormir ele também não pode dormir tá vendo, o povo do Ambo quer trabalho quer que as brincadeiras das gasosas acabem, quer que a polícia respeite as zungueiras os fiscais devem respeitar as zungueiras os policiais devem parar de puxar o dinheiro dos taxistas dos motoqueiros tem bairros do Ambo que não tem energia não tem água, não tem nada os administradores não conversam com os munícipes é uma confusão tremenda que o povo diz basta, é assim que deve ser povo do Malange do Ije Maquila do Zombo Luanda Maborre Palanca Benfica Quilamba angolanos devemos manifestar devemos incomodar este governo até nos sentir melhorias a manifestação está plasmaro na lei então podemos se manifestar em nome da liberdade de expressão me pegar a força a semana passada a engemela minha irmã minha irmã foi até na primeira escada através de zungueira através de nós que era de 50 para ali tirar da primeira escada tínhamos que ir na rádio onde é que está a liberdade do angolano nós vivemos no nosso país nós não somos estrangeiros esse é o nosso país por que vivemos este sofrimento? por que este sofrimento? eu só quero chamar se não acabar então é que ela está de ferro mulher tem que sair não é que podemos viver assim eu não posso viver oprimida no meu país eu sofro muito não significa que todas as mulheres não estudam eu estudei mas não tenho emprego se não tenho emprego por isso que é um problema é que a provisão vai sustentar os meus filhos então eu não posso viver oprimida não posso não posso mais abaixo o empelar abaixo o empelar abaixo 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 povo do Ambo muita força nós estamos juntos se você gostou deixe o like como é de partilhar para mais suas tenham acesso a esta informação que Deus abençoe a Angola e abençoe Samashiracor estamos por aqui família Amém Amém